Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live em Tira Dúvidas e hoje é o Tira Dúvidas especial sobre a Meia Maratona do Sol ou mais conhecida como a Meia do Sol, lá do Rio Grande do Norte, Natal e eu vou receber aqui o Gabriel, o cara que manda lá pra falar sobre tudo, sobre toda a organização, de como é que vai ser a festa e claro, eu também vou aqui falar sobre a minha experiência na Meia do Sol ano passado como é que foi lá, ventania, sol, calor, inferno, não, foi uma grande festa então, agora eu vou chamar aqui, tô só esperando assim, cred, pra trocar uma ideia deixa eu ver se o Gabriel já entrou e lembrando gente, qualquer dúvida que vocês tenham sobre a Meia do Sol coloca no balãozinho aqui embaixo pra gente poder responder as suas dúvidas E aí, Gabriel, como é que você tá, meu bom? Tudo certo aí? Falar bem, beleza? E aí, a galera da Coisa Perfeita Tô me ouvindo bem? Tá tranquilo aí o áudio? Tô te ouvindo, tô te ouvindo Tô um pouco distante, mas dá pra ouvir sim não precisa fazer muita força não Beleza? E aí, como é que estão... Bom, primeiro, vou perguntar logo ainda tem vaga pra quem quer correr na Meia do Sol, cara? Rapaz, a gente tá chegando nos finalmentes, né? As inscrições seguem até o dia 31 de agosto A gente deve encerrar aí nos próximos dois dias, no máximo as inscrições dos 5 quilômetros E estamos bem aí na reta final mesmo pra jogar aquela plaquinha que eu adoro de esgotado Boa! E qual é a expectativa de quantos atletas pra cada distância, cara, que a gente tá aí? Esse ano a gente deve chegar perto dos 9 mil atletas A maior prova é a prova dos 21 quilômetros que a gente vai pra 3.400 atletas O restante divididos entre 5 e 10 Pouco mais de 5 do que de 10 quilômetros A maior prova dos 21, depois 5, depois 10 quilômetros 3.400 nos 21 quilômetros E vão ser divididos essa largada por ondas? Como é que você tá organizando isso aí tudo pra não virar um caos, né? Todo mundo largando Exato Esse ano a gente mudou o formato de largada o formato lá na Arena das Dunas Pra quem não sabe, é mesmo só o larga no pátio da Arena das Dunas que foi o estádio de Copa do Mundo É um local muito central de Natal A gente vai dividir a largada em ondas por pace E a gente, desse ano, vai fazer também um isolamento por locais de largada de acordo com o próprio, em cada prova Então, o acesso dos 21 quilômetros será diferente do acesso dos 10 do acesso dos 5 quilômetros pra que a gente consiga algo que a gente nunca conseguiu pelo volume de pessoas e pelo pequeno espaço que nós temos de largada, no caso, não na Arena a Arena é gigante mas o espaço de largada é pequeno é colocar todo mundo na via de uma vez só pra ter aquela imagem espetacular dos atletas Mas é um exercício bem difícil de fazer A gente vai usar uma parte da Arena das Dunas na área interna pra abrigar as pessoas também Então a gente tá estudando junto com a Arena das Dunas também porque nem todo espaço pode ser utilizado pra que a gente tenha um melhor deslocamento de pessoas ali pra gente fazer o acesso nos locais de largada Mas na prova dos 21 quilômetros é isso Dividas por pace Na hora de inscrever o atleta coloca o seu pace Tem uma área pra elite também onde a gente coloca as pessoas que têm marcas mais relevantes Então a gente sempre tem esse cuidado de dividir pra fazer uma largada em ondas mais mais tranquila pra aqueles atletas que são mais rápidos Legal, pra ninguém se estressar na largada E lembrando pras pessoas que por mais que a organização de vida por pace pra galera pra melhorar a saída pra ficar mais fluida A gente como atleta tem que ter a consciência Pô, se eu sou um atleta um pouco mais lento Se eu não vou com os 21 quilômetros pra fazer em 1 hora e 10 1 hora e 20 Vai um pouquinho mais pra trás da fila também Não vamos ficar causando problema pra não ficar o pessoal se esbarrando se bufteando lá na largada Vamos com calma porque é tudo marcado pelo chip É a largada individual Por mais que tenha o cronômetro já rolando no final sempre manda o tempo e é organizado Vai ter premiação? Como é que é a organização pra faixa etária, Gabriel? Isso, a gente tem premiação nas três provas na faixa etária Tanto no 5 como no 10 e no 21 as três provas recebem premiação pra faixa etária E a gente tem também premiação financeira na prova dos 21 quilômetros E nós somos a única prova no Brasil que faz premiação igualitária entre os atletas da elite e atletas PCD Legal É algo que a gente faz aqui pra valorizar o atleta a pessoa com deficiência nas categorias que são homologadas pela Confederação Brasileira de Atletismo, logicamente pra que tenha uma premiação mais 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 vantajosa Significativa, né? Exatamente pra eles participarem Ah, legal um bom estímulo É um bom estímulo É um bom estímulo E assim é algo que a gente valoriza muito a participação do atleta da pessoa com deficiência é algo que a gente conversa muito com os atletas que usam cadeiras que usam de outras categorias específicas pra que a gente tenha um bom volume de competidores nessas categorias Legal E a largada da prova continua mantendo o mesmo horário fim de tarde de Natal pra dar uma amenizada no calor pra pegar o pôr do sol Diz aí Eu não sei você anda mais nas corridas que eu bem mais se tem outras provas assim no Brasil outros lugares que tem largado fim de tarde Mas a gente faz isso aqui há muito tempo a meia maradona do sol secreto chega no nono ano na nona edição sempre largando aproximadamente as 16 horas agora a gente vai um pouquinho um pouquinho mais cedo que é pra dar um distanciamento maior entre provas 45, 15, 50 dependendo aí dos órgãos de trânsito a gente tem reunião essa semana pra definir alguns detalhes de trânsito então esse horário pode variar um pouquinho pra mais ou pra menos mas é uma peculiaridade da cidade aqui é muito quente aqui é quente demais você correu agora em João Pessoa Sim João Pessoa o bicho pegou ano passado eu corri também em Natal mas não foi tanto estressante não porque o vento que bate aí também dá uma boa refrescada né cara dá uma boa refrescada e por falar em refrescada como é que está a organização da água Gabriel? A gente a gente tem o maior cuidado com isso a gente tem um parceiro muito forte na Naturagua que é uma empresa do Ceará mais uma vez chega com a gente a gente tem muito cuidado com os pontos de hidratação coloca mais pontos de hidratação do que que recomenda a Confederação Brasileira de Atletismo a gente faz isso principalmente colocando mais pontos e mais estrutura para os atletas também nas provas pequenas porque às vezes todo mundo pensa nos 21 quilômetros 21 quilômetros 21 quilômetros mas às vezes os atletas menos preparados estão em provas menores né então assim ele espera por mais água ele requer mais água ele quer mais hidratação então assim a gente tem muito cuidado com a hidratação a gente tem hoje praticamente 800 pessoas no planejamento de trabalho para o dia do evento muita gente tem um atendimento emergencial a gente usa aqui não só ambulâncias mas usa motolances nós estaremos pela primeira vez aqui um cardiologista equipado com não fugiu o nome agora do equipamento desfibrilador desfibrilador de moto na prova a gente espera que ele não use né pelo amor de Deus tomara que ele não use né mas é necessário ter esse tipo de precaução a gente tem muito atendimento de moto também emergencial com socorristas e além das ambulâncias logicamente que são essenciais para as remoções beleza e vamos falar um pouco da festa então galera que eu lembro que ano passado tinha batuque a cada 5km praticamente na prova né cara várias bandas ao longo da prova que isso é interessante para o atleta que está correndo e também o pessoal lá que vai dar o apoio né exato é um projeto que a gente começou já faz 3, 4 anos é um projeto rota musical a gente distribui diversos palcos no percurso esse ano nós teremos 5 palcos em percurso além de interações de bandas que não estão em palco estarão também se movimentando como atletas né algumas surpresas aí que a gente ainda está organizando mas vamos ter diversas ativações musicais no percurso que dá um aspecto muito festivo na cidade além de uma banda e de uma festa especial que a gente sempre prepara para a chegada do atleta na área das linhas beleza legal e o que você pode trazer aqui de informação para o pessoal porque querendo ou não a galera está sempre ligada no kit o que vai ter no kit da prova o que tem de especial como é que é a camisa a medalha já está com a medalha para mostrar para o pessoal a medalha está chegando em Natal está no caminho no transporte as camisas já estão praticamente todas prontas é feita para um fornecedor aqui do Rio Grande do Norte um cara que já vende há 12 anos posso dizer que é uma poliamida muito especial não é crepinho é uma poliamida bem diferente de textura diferente bem legal mesmo a camisa ficou muito bonita as cores ficaram o contraste de cores ficou espetacular é um laranja extremamente vivo um roxo extremamente vivo um verde limão bem bacana também que vai dar um contraste de cores bem bonito na prova as medalhas ficaram lindas de verdade já vi vídeos e fotos a gente tem uma surpresa muito massa no kit eu não posso revelar mas tivemos um insight uma ideia bem legal que a gente que o atleta ao receber o kit eu tenho certeza que ele vai vibrar com com o mínimo especial que ele vai receber além é claro da Expo da feira que a gente eu ia falar dela a gente tem maior cuidado para receber todos os atletas a Expo lembra que foi um grande Expo foi bem legal a organização tudo que vocês fizeram lá esse ano ela começa que dia vão ter quantos expositores lá ela está maior do que do ano passado como é que está isso ela está no mesmo espaço do ano passado no hotel do Holiday Inn são 1.600 metros quadrados de área para o atleta a gente fez uma preparação muito especial em relação à fluidez do atleta na hora de receber o kit e no giro dos estandos para que todo mundo seja privilegiado com o fluxo dos atletas além disso nós temos um palco com 30 horas de ações em palco a gente tem muita palestra muito debate o ano passado contei com sua presença já faço o seu convite aqui novamente para estar com a gente lá no palco com vários atletas todo mundo quer me ouvir quer ser as dicas preciosas e principalmente para agora que você já correu a prova melhor ainda mais essa condição de você falar dos aspectos específicos da corrida então assim a gente tem uma preparação bem legal na Expo vai ter uma estrutura gigantesca para receber o atleta lá os estandos os estandos estão esgotados esgotados completamente daí uma gama de serviços de produtos então você que está vindo para Natal você que vai lá no Holiday Inn receber o seu kit pode se preparar para ir com calma para curtir um pouco do evento e as palestras curtir os debates e também visitar os estandos Gabriel, eu quero saber o seguinte cara você vai ficar de migué esse ano ou vai correr de novo? vai ficar de migué aqui no ano passado não dá já basta o show de corrida que eu dei e João Pessoa fui desafiado pelo Farol pelo Carlos Farol do marketing do Corrida Perfeita eu nem ia correr eu vou só para ganhar com você aí me chamou eu tive que usar a técnica eu tive que usar todo o meu treino do Corrida Perfeita para ver está certo está certo essa que é uma prova desafiadora porque é interessante você fazer uma boa organização de onde você vai fazer força onde é que não vai fazer força tomar em consideração a própria questão do vento que quando chega lá na ola quando você vai bater lá para voltar digamos a metade do caminho você pega um vento contra o danado que ele dá uma refrescada no corpo isso é bom mas também freia que é uma beleza e gastar guardar energia para o meio do caminho ali eu acho que é o ponto mais interessante para as pessoas na hora do planejamento lembrando sempre você vem na via costeira quando você chega ali é bonito e você é empurrado pelo vento e aí quando você faz o retorno para a areia das dunas você tem o caminho de volta e você é surpreendido para quem não conhece para quem não sabe é surpreendido com aquele vento gostoso no peito que às vezes vem recheado de areia das dunas então assim depende se ele estiver vindo do mar vem menos depende do ângulo do ventinho no dia mas é um vento bom e é uma vista fantástica que é o fim de tarde que você pega aquela vista dá para pegar uma boa energia para retornar pegar os próximos 10 quilômetros no retorno para casa por assim dizer e a energia também cara que é muito boa das músicas da galera tem um clima muito gostoso a prova tem muita gente ao longo do percurso esse ano a gente não vai ter problema com o jogo do MC ninguém vai ter jogo lá América não vai ter jogo não tem jogo esse ano graças a Deus não bateu os calendários de futebol nem no domingo para a galera curtir depois o América inclusive vou ser rebaixado só no final do ano mas ainda não fui então futebol futebol aqui esse ano está fraco de verdade ninguém quer falar de futebol ninguém quer saber de futebol vamos falar de corrida então prova com mais de 9 mil atletas já inscritos com a Ecos porque ela começa na quarta-feira quarta-feira à noite quinta sexta e sábado quarta-feira a gente monta toda a estrutura quinta dias 14 15 e 16 porque a gente faz entrega também no dia da corrida que é o sábado então a gente recebe muita gente que mas a dica a dica que tem que dar para a galera é se possível pegue antes do dia da prova porque sempre tem a galera que mora nas redondezas cidades próximas que chega de ônibus que aí vai todo mundo de uma vez só lá ficam 100 150 na fila lá e o negócio demora um tanto para fazer a retirada por conta do fluxo que infelizmente não tem como responder a essa demanda se você conseguir chegar antes para retirar o kit vai lá aproveita a Expo com calma faz a retirada do seu kit e divirta-se é isso a Expo tem 30 horas de duração você tem ideia na quinta e na sexta-feira de nove às nove para atender toda essa galera que é aqui de Natal principalmente de cidades próximas que tem essa possibilidade de na quinta e na sexta retirar o kit a gente faz campanhas específicas inclusive para que antecipem essa retirada e as palestras já foram divulgadas já tem os horários das palestras que montei lá para ganhar também estamos montando esse sistema de palestra estamos montando fazendo toda essa distribuição de horários de atrações e tudo para que a gente já comece a divulgar a próxima semana a gente divulga o guia do atleta que consta tudo isso a gente faz um guia digital bem robusto com todas as informações que pode ser acessado em nosso site ou então baixado pelo nosso sistema também dentro do site da prova a gente envia também via SMS por link para que as pessoas tenham acesso então assim é muito importante que as pessoas vejam porque ali tem todo o segredo desde o deslocamento acessos à arena das dunas horários específicos as regras específicas as atrações onde estão distribuídos os pontos de hidratação de música enfim é um guia bem completo bem importante para que o atleta se oriente e Gabriel ainda vai ter mais algum treino cara porque você fez diversos treinões ao longo do ano né primeiro só ainda tem mais algum até lá isso não a gente encerrou esse final de semana lá em Mossoró né a gente foi visitou Mossoró esse final de semana já está muito em cima da prova a gente está esperando a definição de um parceiro um patrocinador que ainda tem interesse fazer um treino em João Pessoa mas ainda não tem essa confirmação estou esperando realmente a definição dele mas a ideia a nossa os nossos foram encerrados talvez tenha algum outro parceiro que queira fazer mas agora é o total na organização na produção para receber todos vocês com muita estrutura Gabriel mandaram aqui no balãozinho perguntando qual que é o tempo limite para a sua prova dos 21 quilômetros 3 horas 3 horas né 3 horas tem briga se o cara chegar lá com 3,01 não a gente tem um carro lá que vai a ambulância que vai varrendo o percurso fazendo o acompanhamento do último atleta a polícia fica sempre muito em cima para liberar o trânsito porque é um sábado à tarde e o fluxo é realmente intenso na cidade é algo que a gente precisa respeitar é o tempo mas também a gente briga pelo atleta pela segurança ou seja ou seja a prova começa 4 horas da tarde né a festinha na prova começa que horas a partir de que horas tem banda porque eu sei que é sempre uma grande festa na arena lá na arena das lunas como é que funciona todo o esquema a partir das 16h30 já tem som tocando né já tem porque o circo chega rápido né o circo de mãos chega rápido e aí a festa vai até mais perto porque eu estou sabendo que vai ter festa também do organizador até 21h até 21h vai subir para você que vai puxar a aula de zumba que ano passado tem aula de zumba também né tem também tem 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 fit dance zumba tudo eu não sou muito bom de dança não mas vai ter a galera dá selfie puxa o três máquinas tá bom beleza beleza Gabriel depois é outro lugar na festa né cara tem um lugar para visitar não se preocupa porque a gente tem beleza nove horas eu vi uma pergunta aqui que a subida nos 21km tá e falando também dos pacers temos serviço de pacers tá galera treinando a gente está fazendo acompanhamento dos treinamentos dos pacers para a gente né ter um acompanhamento legal então o que é correr com os seus pacers nós temos 16 atletas já selecionados para fazer isso além disso pega sobre a subida e descida amigo não se preocupe natal é uma cidade construída em cima de duna não existe um quilômetro e meio plano aqui em natal não tem então é subida e descida o tempo inteiro não mas é suave é suave no começo como estratégia de prova acaba que a gente desce mais né ali nos dois três quilômetros se eu não estou enganado aí depois você pega uma subidinha antes de pegar lá a via principal eu esqueci o nome antes de pegar a via costeira que acho que é atrás da universidade né que aí você pega uma boa subidinha ali o que você desceu nos dois quilômetros anteriores você vai subir nesses outros dois aí outros três que é uma paredinha que aí vai lhe fazer uma força depois você vai lá na duna assim só subindo e descendo levemente aí vai pegar a costeira que ali você sobe um pouquinho mais para fazer o retorno é como se estivesse embalando cara você vai surfando ali nas dunas na pista bateu voltou onde que é bom ter um pouquinho de energia no final porque termina praticamente na subida também então ali para quem tiver uma boa estratégia onde vai passar muita gente que não conseguiu calcular direito a força nas pernas ali mas se eu não me engano é em torno de 180 metros de ganho não é isso? é por 200 metros? eu confesso que eu não sei de cabeça tem que dar uma olhadinha no site tem a altimetria no site lá você consegue ver todas as distâncias tem a altimetria também mas a gente gosta de sempre esclarecer para o atleta em relação a ser uma cidade construída em cima de duna para que ninguém chegue aqui achando que vai encontrar um percurso e a gente vende essa dificuldade correr em natal correr 21 quilômetros em natal é para poucos é para quem está bem treinado é para treinar bem é para se preparar para a prova não é a prova do RP da vida porque não é um clima frio não é uma umidade baixa digamos assim não pode ser muito úmido também porque a umidade alta atrapalha também o desenvolvimento inventa então você tem condições que não são favoráveis para você ir rápido beleza? é por isso que ele trabalha tanto em condições favoráveis de proporcionar melhorias para que as condições sejam mais favoráveis por exemplo as bandas é algo que ajuda ajuda o atleta e ajuda para quem está na via para quem quer assistir os atletas a comunidade que quer assistir a prova a gente tem nossos staffs são orientados para sempre estarem puxando incentivando dizendo vamos lá galera e aplaudindo para que esse atleta consiga buscar as forças que ele precisa para fazer o percurso dele show de bola bem ninguém botou pergunta no balãozinho como de costume a pessoa vai largando as perguntas aqui no meio a gente tem que ir caçando se alguém colocou ou não bom Gabriel eu agradeço quer falar mais alguma coisa para a galera aí última informação vai dar aquele cupom CP50 de inscrição agora 50% disso a gente vai lá a gente a gente está em reta final de inscrições quem tiver interesse em participar da minha Maratona do Sol hoje é o maior do Nordeste ainda dá tempo inscreva lá inscreva-se lá meiadosol.com.br vá lá no site vá no nosso Instagram você que tem dúvidas ou no Youtube vê provas de anos anteriores é uma prova muito bem planejada que a gente se dedica o ano inteiro para trazer para o atleta uma estrutura realmente que se equipare às melhores provas do país e eu tenho certeza que a gente está nesse nível hoje de entrega ao atleta em relação a Expo em relação a corrida em si tecnicamente falando em relação às festividades que a gente faz e entrega ao atleta como produto mesmo de lazer e entretenimento que eu acho que tem muito disso eu sei que tem a parte competitiva mas também tem muito de lazer de entretenimento de esporte de você fazer com que as pessoas busquem se divertir com o esporte e não apenas as diversões estão apenas nas festas nos bares do sul vou ver a passagem bem Natal infelizmente tem esse problema de deslocamento a passagem é realmente casa para se deslocar até lá para quem está saindo sul sudeste e outros locais do Brasil mas é uma prova que com certeza vale botar no calendário como aquela prova do turismo esportivo então para você se planejar que se não vai para esse ano com certeza ano que vem tem de novo porque cara Natal é muito legal e tem muita coisa boa ao lado de Natal ou seja corre e aproveita as praias a cidade o estado como um todo vale a pena botar na sua agendinha para o ano que vem se não der para ir para esse ano bom galera agradeço o espaço você aí Gabriel você ter vindo aí falar com a gente que quarta-feira de noite eu devo estar chegando aí Natal organizar tudo para a gente estar lá na feira junto com vocês e claro no sábado fazendo aquela corrida contemplativa abraçando o vento dando tchau para a galera e curtindo o rolê que é em Natal muito obrigado cara estamos juntos diga lá obrigado pelo espaço depois a gente vai para o buraco da cateta já botou o nome lá na porta já está o nome na lista vitor já vou começar eu estou aqui inclusive no clube que eu dou aula bora que na outra semana eu só tenho que fazer 110 quilômetros lá em Baratí vai estar fácil vai estar fácil simbora valeu Gabriel aquele abraço vamos cara até logo mais valeu valeu falou gente muito obrigado até mais tchau 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 tchau